Você que acompanha a gente deve estar achando estranho, eu não estar de roupa social, mas é porque o carro de hoje dispensa isso. A gente está falando de um off-road da década de 70 que voltou com tudo, o Ford Bronco. Equipado com motor 2.0 Eco-Bush a gasolina e com 240 cavalos de potência e mais de 38 kg de torque, o novo Ford Bronco Sport entrega potência e agilidade para a cidade e força mais torque para suas aventuras. A sua transmissão automática com oito velocidades, ele possui tração 4x4 e o mais legal ele tem um seletor com opção de sete terrenos para você poder escolher por onde você estiver rodando. O legal é que ele tem muita tecnologia, muita força e o porta-malas tem uma mega capacidade de 580 litros. Olha que bacana, além disso ele vem com um sistema de gerenciamento de carga, dando capacidade para você levar mais coisas para sua aventura. E se você está querendo ir para longe, subir montanha e fazer aquela trip muito legal, não se preocupe com o tanque de combustível, porque ele tem 64 litros. Por meio do aplicativo é possível dar partida no veículo, acionar condicionado, receber alertas e tem várias, mas várias outras opções que você vai conseguir acessar utilizando o aplicativo. Mas Júlio, eu estou preocupado, como eu vou viajar e carregar meu celular? É aí que eu te digo gente, ele tem carregador por indução, colocou o celular ali, ele vai carregar por indução. Esse carro é diferenciado e muito tecnológico. Se você curtiu tudo isso, vem aqui na Tony, toma um café comigo, dá uma volta nesse carro e quem sabe já não leva ele para casa. E se gostou do vídeo, não esquece, deixa o joinha, compartilha com seus amigos, um abraço e até a próxima!